Olá a todos, iniciando então um vídeo em que farei previsões para o último trimestre do ano de 2021, o projeto da Sabedoria Arcana. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo de Santos, também conhecido como Mago Zama Rafael, e estou aqui para tentar, por intermédio da ferramenta do Tarot, realizar previsões para o último trimestre do ano, com um enfoque especial para o Brasil, e levando em consideração aspectos de economia, política, saúde pública, cultura. Não é desnecessário lembrar para aqueles que chegam agora que, além de termos uma modificação do escopo do Sabedoria Arcana, temos aqui a possibilidade de fazer um trabalho em vídeo. Então, regularmente teremos previsões de Tarot. Eu trabalho com Tarot há mais ou menos 30 anos, com diversas modalidades, em suas vertentes, tanto divinatória quanto terapêutica, e devo acelerar que, como qualquer ferramenta divinatória, o Tarot, ele se presta a previsões e não a profecias, pois vivemos no mundo das probabilidades e não no mundo das verdades e certezas. Então, não é demasiado ressaltar o fato de que isso são probabilidades, que podem ou não se verificar, mas que indicam tendências a serem consideradas nos caminhos da coletividade. O método que utilizarei é um método que associa elementos de numerologia, a saber, uma redução teosófica, com método que é o método Pélada, de leitura. Então, vamos aos aspectos mais significativos. Vou retirar as cartas, como vocês podem observar, estou retirando as cartas de maneira aleatória, focando no último trimestre de 2021, ou seja, no que vai de hoje, que é o dia 10 de outubro de 2021, até o dia 31 de dezembro de 2021. O tarot que está sendo utilizado é o tarot de White. Houve até um pedido de algumas das pessoas que nos acompanham nas nossas diversas redes sociais para que fosse utilizado o tarot boêmio, mas eu não estou com nenhum aqui. As pessoas têm um costume bárbaro no Brasil de não devolverem as coisas que pegam emprestado. E um desses, ele foi pego emprestado para o tarólogo e não me devolveu. Então, eu não comprei outro desde então. Então, peço desculpas, eu vou utilizar o baralho de White. As cartas estão dispostas e eu vou iniciar a leitura nesse momento. Não considero inversão nas leituras, é importante caracterizar isso. Então, eu sempre coloco as cartas que estão saindo na posição que descabe. No caso, nós vamos ter aqui. Vou explicar quais são as cartas após termos as mesmas. E aí, virei um pouco aqui para podermos ver melhor. Não funciona bem por conta do efeito de fundo, mas eu vou apresentar as cartas à medida em que saíram na ordem, para que vocês saibam, nessa cruz do Pélado. Então, temos à esquerda o Rei de Copas, à direita um Seis de Paus. Nós temos na Carta de Cabeça, ou de Caminho, um Dois de Ouros. Temos uma Rainha de Paus, na base da questão, naquilo que está oculto. E um Dez de Paus, como síntese. No caso do Rei de Copas, o Rei de Copas é uma carta associada à cura, é uma carta associada, se fôssemos pensar num arquétipo, numa profissão desse Rei de Copas, seria o médico, seria o curandeiro, etc. O que há de favorável? Há uma melhoria da situação em termos de saúde. Não diria, se a gente estiver falando de situação referente ao problema ocasionado pela pandemia, não diria o final, mas há uma melhora muito significativa nesse período. Isso é o que há de positivo. O que há de negativo? O que há de negativo é que as vitórias que são obtidas, e aí nós temos um Seis de Paus, as vitórias que são obtidas, o reconhecimento que é obtido a partir de projetos passados, a frutificação está muito aquém daquilo que deveria ser. Então, eu diria que há um clima de excessiva euforia, há um clima de uma expectativa muito exagerada, como dizem os jovens hoje, especialmente para a economia, eu diria, há um clima de um hype que não vai se consolidar. Por quê? Porque o que vemos no Dois de Ouros, especificamente, é que os fundamentos, e aí podemos falar tanto de economia quanto de política, estão muito incipientes, apontam ainda para um início, um início muito, muito incipiente, ou seja, nós não temos lastro para avanços em infraestrutura, seja de saúde pública, seja de economia, seja de educação, ciência e tecnologia. E resta-nos o conselho que traz esse arcano menor, aliás, todas as cartas aqui foram arcanos menores, é importante lembrar isso, porque enquanto os arcanos maiores estão conectados a questões maiores, a questões arquetípicas, a questões macro, nós temos nos arcanos menores, a própria manifestação dessas questões no cotidiano a partir dos assuntos. Nós temos, então, o conselho de trabalho duro e árduo, sem perspectiva de horizonte, de reconhecimento. O momento é esse. Bom, a Rainha de Paus, na base da questão, ela aponta não só para um protagonismo feminino e que vem surgindo, mas também para a principal característica deste arcano, que diz respeito à fidelidade, à fidelidade aos projetos, fidelidade às ideias, fidelidade à ética. Então, é um momento que, para aqueles que desejam não só assumir compromissos, mas mantê-los, é um momento que, para todos aqueles que se mantêm fiéis aos propósitos iniciais, ele é um momento que é positivo. A síntese que nós vemos disso tudo é um 10 de Paus. O 10 de Paus, para esse período, nada mais é do que a sobrecarga, seja ela emocional, seja psíquica, é uma atmosfera muito densa, uma atmosfera pesada, muito estresse, muita depressão, muita ansiedade, por conta da carga pesada que está colocada aqui. Então, o ano encerra com essa atmosfera, de um fardo pesado, que ainda precisa ser carregado, sabe-se lá por quanto tempo. Empregarei, então, o método que vai trazer a nós uma carta dentro dos arcanos maiores que vai fazer essa síntese. Então, vamos para o Tiratema. 2 com 6, 8, 18. Com 13, que é uma rainha. 31. Com o rei, que é 14. 45. Menos 22, 23. Menos 22, 1. Nós temos, então, como arcano principal, como arcano de caminho, como a chave que destrava, ou que pelo menos traz para dentro do cenário, as possibilidades melhores de agir dentro desse último trimestre, o arcano 1, que é o mago. E o mago, ele está ligado à mestria prática. Ele está ligado ao pragmatismo da sabedoria aplicada. O mago, ele domina os quatro elementos não por ser algum tipo de iluminado, mas sim por ser alguém que estudou, praticou e adquiriu a mestria a partir de muitos ordalhos. Então, para a superação desse ordalho, há que recorrer não só às experiências passadas, mas à aplicação prática dos conhecimentos que se foram adquiridos até hoje. Em nível profissional, isso implica em usar o máximo de suas capacidades e habilidades adquiridas com a experiência. Em nível social, utilizar ao máximo as capacidades de comunicação e relação interpessoal. é o momento para isso, é o momento de fazer os projetos aparecerem, de dar um destaque maior ao projeto. E, é claro, diria, num nível coletivo, num nível kármico, o mago, ele traz dois cuidados. O primeiro, lembrar que o mago possui na raiz do seu arquétipo também a ideia do feitismo, justiceiro, a ideia do prestidigitador, do mágico. Então, não podemos esperar por soluções mágicas. Temos que lembrar também de tomar muito cuidado com pessoas que, aparentemente, possuem um discurso muito sedutor, muito, aparentemente, capazes, mas não necessariamente. E, ao mesmo tempo, ele traz para nós uma saída que é apostar na inovação, apostar na testagem daquilo que você reconhece como sendo melhor. Bom, essas são as principais tendências para esse último trimestre de 2021. e aguardo vocês em uma próxima oportunidade dentro do nosso projeto Sabedoria Arcana. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima, pois tem muito, muita coisa boa aqui. Então, peço a vocês que se mantenham ligados, porque ainda vai ter uma longa série não só de podcast, mas também de gravações de previsões. Até a próxima. Saudações arcanas.